Vamos visualizar agora o layout definido para o segmento T. O segmento T é um segmento obrigatório no arquivo de retorno. Então nós temos aqui um outro arquivo com o layout desse segmento, desse arquivo de retorno, que é o XML. Eu vou abrir esse arquivo. Então aqui nós temos a definição desse layout. Aqui está como remessa, mas na verdade é o arquivo de retorno. Nós estamos utilizando a versão 8.4, o arquivo de retorno do Banco do Brasil. Nós temos aqui o registro header do arquivo. Esse registro header do arquivo é idêntico, ele é igual ao arquivo de remessa, ao registro header de arquivo do arquivo de remessa. Da mesma forma, o registro header do lote também é igual ao arquivo de remessa. Então esses dois registros nós já vimos anteriormente. Então vamos visualizar aqui agora o registro detalhe lote segmento T. Ok? Bom, uma observação que nós temos que fazer aqui é que esse registro pode ser repetido no arquivo. Então nós temos que informar o atributo Repetable. Esse atributo ele identifica que esse registro pode ser repetido no arquivo. No arquivo de remessa, esses registros que podem ser repetidos são os registros segmento Q. Bom, nós definimos apenas no segmento P, tá? Pois como o segmento Q é um registro interno do segmento Q, nós não precisamos informar que esse registro se repete. Ok? Bom, então vamos aqui visualizar o layout do segmento T. Então aqui nas especificações, no arquivo que contém as especificações do Banco do Brasil, nós podemos visualizar aqui o segmento R, tá? O segmento R, ele é um segmento opcional. Então nós não utilizamos o segmento R. Caso você precise utilizar o segmento R, tá? Você deve gerar, você deve implementar esse segmento no arquivo de layout, tá? Para que você utilize no seu sistema. Outros segmentos opcionais também é o segmento S e o segmento Y, tá? Os segmentos Y, eles não são utilizados pelo Banco do Brasil, tá? Nós temos aqui o Y01 e o Y04, que não é utilizado pelo Banco. Também o Y05, ele é utilizado, mas é um segmento opcional. O Y50 também não é um segmento utilizado pelo Banco. O Y51 também não é utilizado pelo Banco. E agora nós temos aqui o segmento T, tá? Que é o segmento do arquivo de retorno do KNAB 240. Bom, então vamos aqui visualizar o layout. O primeiro campo que tem que ser definido no grupo de campos do layout é o ID Type, tá? E qual será o identificador desse registro, né? Do registro segmento T. O identificador que nós iremos utilizar é o código do segmento do registro, ok? Então, da mesma forma que nós fizemos lá no arquivo de remessa, tá? Nós iremos utilizar o código do segmento do registro. Então, visualizando aqui no layout, nós podemos ver que esse campo é o quinto campo do registro segmento T, tá? Então, nós temos aqui o segmento do registro detalhe, cujo valor padrão é T, tá? Ele contém um carácter e está na quinta posição, ok? Então, nós temos aqui o nome, código segmento registro, a posição que é a quinta posição, o tamanho 1 carácter e o valor padrão dele é o T, ok? Temos o campo código do banco, que é de um tamanho 3, o valor padrão dele é 1 e ele deve ser preenchido com zeros à esquerda. Então, nós temos aqui a definição deste campo. O próximo campo é o lote do serviço com quatro caracteres e deve ser um campo do tipo numérico. Da mesma forma que foi feito lá no arquivo de remessa, ele deve ser incrementado também. Mas, como você está utilizando um arquivo de retorno, você não deve se preocupar com essa informação, pois esse arquivo de retorno vai ser gerado pelo Banco do Brasil, tá? Então, você vai apenas precisar ler essas informações, ok? Aqui você não tem que gerar as informações, aqui você vai estar lendo o arquivo de retorno. Então, nós temos aqui o tipo de registro, o número sequencial do registro no lote e o segmento do registro detalhe, tá? Todos esses campos estão definidos aqui no layout, que é o lote do serviço, com quatro caracteres, o tipo de registro com um carácter, o número sequencial do registro com cinco caracteres, ok? O próximo campo é um campo de uso exclusivo da FEBRABAN, tá? O próximo campo é o código do movimento de retorno, onde existe aqui algumas informações. Ele é composto por 17, aliás, dois caracteres, tá? Ele termina na posição 17, mas é composto por dois caracteres. É um campo do tipo numérico, onde nós temos aqui algumas informações. Nós temos aqui os códigos de movimento de retorno, tá? Então, se o código for 02, é a entrada confirmada. 03, entrada rejeitada. 04, transferência de carteira. O 5, transferência de carteira baixa. O 6, é a liquidação. O 9, é a baixa. O 11, é títulos em carteira em ser. O 12, é a confirmação e recebimento da instrução de abatimento. O 13, é a confirmação de recebimento e instrução de cancelamento. 14, confirmação de recebimento. 15, franco de pagamento. 17, liquidação após baixa ou liquidação título não registrado. 19, confirmação de recebimento e instrução de protesto. O 20, é a confirmação de recebimento e instrução de sustação e cancelamento de protesto. O 23, é a remessa a cartório. O 24, é a retirada de cartório e manutenção em carteira. O 25, é a protestado e baixado. O 26, é a instrução rejeitada. O 27, é a confirmação de pedido de alteração de outros dados. O 28, débito de tarifas custas. O 29, ocorrências do sacado. E o 30, alteração de dados rejeitada. 44, título pago com cheque devolvido. 50, título pago com cheque pendente de compensação. Então, podem ser informados todos esses códigos aí, nesse campo, código de movimento de retorno. Então, aqui no layout, ele está definido com o tamanho 2, é do tipo inteiro. Então, quando você ler o arquivo de retorno e ler esse registro, o registro do segmento T, você deve identificar qual que é o código que foi informado pelo banco para realizar o devido tratamento. Então, esse campo, ele é um campo importante na decisão do tratamento que deve ser feito pela sua aplicação. O próximo campo é a agência mantenedora da conta. Aqui nós não temos nenhuma observação para esse campo. Temos o dígito verificador da agência, o número da conta corrente, o dígito verificador da conta, o dígito verificador da agência conta, identificação do título, código da carteira e número do documento de cobrança. Bom, esses outros campos foram todos definidos aqui também. Agência mantenedora com 5 caracteres, dígito verificador da agência com 1 carácter, número da conta corrente com 12 caracteres, o dígito verificador da conta também com 1 carácter, e o dígito verificador da agência conta também com 1 carácter. A identificação do título com 20 caracteres e do tipo string. Código da carteira com 1 carácter do tipo numérico. Próximo campo é o número do documento de cobrança. Ele é composto por 15 caracteres. Então nós temos aqui a informação, a observação. Essa informação é disponível somente em caso de cobrança registrada. Ok? Continuando no segmento T, nós temos a data de vencimento do título. Ok? Ele é um campo do tipo numérico com 8 caracteres. E essa informação vai estar disponível somente em caso de cobrança registrada. Ok? Então nós temos aqui a definição desse campo. É um campo do tipo date, onde nós informamos também um formater. Tá? Então continuando, nós temos o campo valor nominal do título. que é composto por 13 caracteres representando a parte inteira, tá? E mais 2 caracteres representando a parte decimal. Então nós temos que informar aqui 15 caracteres. Ok? O próximo campo é o número do banco com 3 caracteres e é do tipo inteiro. Próximo campo, agência cobradora recebedora. Também, aliás, ele tem 5 caracteres e também do tipo numérico. Ok? Então aqui está definido 5 caracteres inteiro. Dígito verificador agência cobradora com um carácter, tá? E é do tipo numérico. Podemos Bom, provavelmente esse tipo de campo ele está definido de forma incorreta, tá? Porque provavelmente o dígito verificador da conta ele é um alfanumérico. Ok? Eu vou manter aqui como string, tá? Não há problema. Posso manter como string. O próximo campo é o identificador do título na empresa com 25 caracteres e é alfanumérico, tá? Aqui, novamente, temos uma observação que só vai estar disponível em caso de cobrança registrada. Nós temos, posteriormente, o código da moeda com dois caracteres. O código da moeda ele é do tipo inteiro, tá? Nós podemos alterar. Na verdade, eu não vou alterar. Eu vou manter como tipo string que pode ser que o banco não informe esse valor, tá? Venha campos em branco, tá? Então, por isso que eu devo ter colocado do tipo string. Ok? Então, eu vou manter aqui o tipo string. Ok? Próximo campo tipo de inscrição sacado avalista, tá? No caso, sacadora avalista ele não é informado pelo banco, tá? É um campo numérico. Provavelmente, ele vem com zeros preenchidos, tá? Temos o número de inscrição. Também não é informado pelo banco com 15 caracteres. Temos o nome. Também não é informado pelo banco com 40 caracteres. O número do contrato de operação de crédito com 10 caracteres também não é informado pelo banco. Ok? O próximo campo é o valor da tarifa, tá? Com 13 caracteres representando a parte inteira e 2 caracteres representando a parte decimal. Então, nós definimos aqui o campo valor tarifa custas com 15 caracteres do tipo long. Ok? O próximo campo é o identificador de rejeição, tá? Então, nós temos aqui algumas observações com os códigos de rejeições. Tarifas, custas, liquidações e baixas estão diretamente relacionados com os códigos de movimentos retorno, tá? Que é as posições 16 e 17. Bom, nós temos aqui uma exceção desconsiderar o código de rejeição FEBRABAN que é o 52 unidade da federação inválida. Considerar código de rejeição do Banco do Brasil 52 registro de título já liquidado. Ok? E por último aqui nós temos o último campo que é um campo de uso exclusivo da FEBRABAN com 17 caracteres, tá? Então, nós definimos esse campo aqui com 17 caracteres do tipo String e o preenchimento com o espaço em branco à direita. Ok? Dessa forma nós visualizamos o layout, né? O layout que foi definido para o segmento T do arquivo KNAB 240, tá? O arquivo de retorno. Ok?